O APTV já está de volta e hoje no quadro está na hora do café Canecão. Nós estamos na cidade de Americana, olha só, a nossa ganhadora dessa promoção é a dona Silene, de 61 anos. A nora dela se inscreveu no quadro porque ela queria descobrir qual era o segredo do café que a dona Silene fazia quando ela namorava o Tiago, seu marido. Era muito gostoso, ela disse que tinha um segredo, ela queria descobrir porque o café era tão bom da dona Silene. Dona Silene mora sozinha aqui nessa casa e a gente veio, então, já que ela é ganhadora, vamos tomar um café da tarde bem gostoso. Dona Silene! Oi! Pode entrar, Vânia, está aberta. Tudo bem? Tudo bem! Tudo jóia? Tudo jóia! Nossa, prazer estar aqui, viu? Prazer meu de ter vocês na minha casa. Esse sotaquezinho é de onde, assim? É do Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Quer dizer, gaúcha? Sou gaúcha. Ai, 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 tá perdido o quê aqui em Americana faz tempo? Faz 19 anos, vim pra cá pra trabalhar. Ah, é? Tá sozinha aí? Tenho a minha nora que escreveu no meu... Então, a Kathleen, né, de 24 aninhos, queria descobrir o segredo do café. Por que era tão gostoso o café da sogra? E aí, casou, ela descobriu. E hoje ela vai contar pra gente. Porque eu só uso canecão. Ai! Só uso café canecão. Esse é o segredo. Sabendo disso, o Natal, o Paulo Albino, o Alexandre, olha, mandaram pra senhora uma cesta de produtos de café canecão. Olha. Muito obrigada. Ai, que delícia. A senhora ganhou até um avental pra fazer um cafezinho. Vai, pode passar um café pra gente? Posso. Então tá bom. Tem também, viu, dona Sirene? Eu vou segurar pra senhora. Uma xícara, um jogo de xícaras, tá? Do café canecão. Muito bom. Tá bom? Pra senhora, toda vez que a senhora olhar pra essa xícara... Eu vou lembrar do café... Vai lembrar do café canecão. Vai lembrar da Vânia Coelho. Eu nunca vou esquecer mesmo, porque o café canecão é muito gostoso. Muito gostoso. É bom, né? Muito bom. E aí, vamos lá tomar um café. Vamos lá tomar um café. Então, a Kétlin tá lá? A Kétlin tá lá. Ela tá aí? Ah, vem cá. Que bom que você tá aí. Gente, ela que escreveu. Ela que escreveu a carta. Eu tô achando que com essa história de você ficar elogiando o café, dona Silene, eu acho que você bateu um bolão, viu? Casou com o filho. Sim. Mulherada, olha o caminho, como é que é. Vai aprendendo. E como é que é? Você tem um bebezinho? Me falaram a verdade, o Kevin? Tem três meses. Três meses. Ainda não pode tomar café, mas eu tomo um pouquinho. Ah, isso mesmo. Bom, então a gente vai tomar um café e contar um pouco da história. Como é que é que você conheceu o Tiago. Sabe o que eu gosto dessa promoção? Que a gente vai na casa da pessoa. Ganhar abraço assim. Ai, que delícia. Bom, quer ajuda aí? Eu te ajudo. Vamos lá. Olha que quanta gente. Quem que é essa? Minha amiga. É sua amiga? Prazer. Essa é a dona Ana, amiga. Moradeira de Rondônia. Rondônia? A senhora é de lá? E vai tomar um cafezinho com a gente? Opa. E gelenta que nós só tomamos café junto de manhã, à tarde e à noite. Essa aqui é sua companheira de café? É a minha companheira de café. Será que vai rolar um pacotinho de presente? Vai. Um só dá pra vocês duviderem? Não. Não. Vocês tomam muito café? Muito. O dia todo? Nós tomamos café de manhã, à tarde, de manhã, meio-dia, antes de eu ir trabalhar, à noite, quando eu volto pro trabalho, eu domino as quatro garrafas por dia. É. Então, tá vendo, gente? Por isso que é bom café de qualidade. Nós somos isso. É, canecão. Porque ele é forte, encorpado. Sabia que o café canecão, ele existe há mais de 50 anos? Faz parte da tradição da família, né? Uma delícia. E falar em delícia, que delícia de criança. Esse ser mais bonitinho. Você falou que ele tá no peito? Só no peito. Kathleen, mas ele é muito gordinho. Com sete quilos e meio. Com três meses, sete quilos e meio? Nossa, e haja peito, né, mulher? Haja peito. Bom, então vamos tomar um café? A senhora vai passar um cafezinho. Vem, vem, amiga. Vamos lá. A gente trouxe umas frutas, um bolinho, vamos tomar um café, um pãozinho com a senhora. Combinado? Combinado. Então tá bom. Então vamos passar um café pra nós? Tá certo. Vamos lá? Vamos lá. A senhora vai passar um café pra nós? Ciclounge, Trashica, Selecção e Bar, Cristiana Rovier. Ciclounge, Trashica, Selecção e Bar, Cristiana Rovier. Olha quanto café a senhora ganhou. Gostoso, né? Gostoso. A senhora sabia que tem o filtro também? A senhora só tem o Tiago? Não tem mais dois. Tem uma mais velha que o Tiago e o mais novo que é a Suzana. Eles moram com a senhora ou não? Eles estão casados, mas estão todos os dias em casa. Bate cartão, né? Bate cartão. Vem fila boia, né? Vem fila boia. Imagina se não, né? Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. A Suzana, que foi ela que apresentou para a dona Silene o café Canecão. Foi a Suzana que apresentou. A Suzana que apresentou? Ela já conhecia o café? Ela já conhecia. Casada, usava na casa dela? Casada, usava na casa dela. Daí ela apresentou o café e eu passei a comprar dele. Não troca por nada? Não troco por nada. Eu tenho certeza. Porque quem experimenta não troca mesmo. Não troca mesmo. É uma marca muito boa. Ao contrário. Passar de filha pra mãe. Ao contrário. E a filha ia ter que passar pra mãe. Bem, chegou a hora do café, afinal de contas, né? Vou servir um cafezinho pra Ketley, né? Café Canecão há mais de 50 anos. Todo mundo gosta, hein? Ah, o Thiago chegou. Oi! Já pegou o bebezinho já? Oi, Thiago. Tudo bem? Vou servir um cafezinho também então pra você. Posso? Afinal de contas, a gente invadiu a casa da sua mãe, viu? Que é uma simpatia. Vamos fazer um brinde? Vou fazer um brinde, pra cafezinho! Êêêê! Pra cafezinho pô! Gostoso, hein! Bem gostoso esse café, né? E ele é encorpado, né? É encorpado. Eu tô desconfiada que essa história de cafezinho aqui é pretexto pra eles virem na sua casa, viu? Aproveita o meu café, o almoço e janta. Como é que você conheceu o Tiago? O Tiago, o irmão dele que apresentou a gente. Aí ele ficou falando pra um, falou pra outro e a gente se conheceu um dia. Muito bem, viu? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu adorei sua família. Muito gostoso ficar aqui com vocês. Os amigos, né? Que a gente tá com os amigos aqui, né? A gente vai convidar todo mundo pra sentar a mesa com a gente, tá bom? Parabéns pela família linda. Um grande prazer estar na sua casa, viu, minha querida? Gente, olha, prazer, viu? Muito obrigada. Uma delícia aqui estar na sua casa. A gente contou um pouco da família, né? Do dia a dia dessa família tão bonita aqui. Que escreveu pra gente, querendo esse café da tarde com a nossa equipe. Na cidade americana, no bairro... Mirandola. Mirandola, gente. Parabéns pela família linda. Obrigada por escrever, miga, viu? Adorei você. Obrigada, Thiago. Tudo de bom, viu? Prazer. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima promoção. Tá na hora do café, que pode ser na sua casa. Se inscreva pelo site, aptv.com.br. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.